Música Olá queridos alunos, voltei mais uma vez com vocês para tratarmos de mais uma videoaula da nossa disciplina Leitura e Interpretação Sejam todos bem-vindos O WhatsApp aí na sua tela, você já conhece, é o número que você encaminha as suas dúvidas e principalmente também as suas atividades, conforme solicitadas nas videoaulas Então 99251 2247, você envia a atividade, nós iremos atribuir frequência, participação e também verificarmos o seu aprendizado Vamos ao tema da aula de hoje Hoje na nossa aula, o tema está no módulo 4, reportagem parte 1 Bom, em reportagem, quero começar a aula perguntando para vocês se vocês entendem a diferença entre notícia e reportagem Vocês sabem separar essa informação? O que é notícia e o que é uma reportagem? Então, uma notícia é qualquer acontecimento considerado relevante para o conhecimento do público Então qualquer coisa que acontece e se torna relevante para que torne o conhecimento para alguém é uma notícia Agora, a reportagem é o aprofundamento da notícia trazendo detalhes significativos para os interessados em determinados assuntos Por exemplo, podem dizer aí uma notícia vai ter o aumento do combustível Não é nem novidade, está acontecendo sempre Ok, é uma notícia A reportagem vai atrás dessa notícia e aprofundar nas informações por qual motivo está tendo o aumento do combustível Combustível, né? É inflação? É programas de imposto que os postos de combustíveis pagam? O que está acontecendo? Então a reportagem aprofunda bem mais do que é trazido para a notícia A notícia só traz a informação mesmo Vai ter o aumento do combustível A reportagem vai atrás do motivo, do porquê, não é mesmo? Acompanhe a reportagem a seguir Ela é a reportagem que traz aí o seu título Estados Unidos da América se divide em atos a favor e contra a contagem de votos Nesse caso aqui é a respeito das últimas eleições que ocorreram nos Estados Unidos da América Em cidades de estados decisivos como Poenques, no Arizona E Detroit, em Michigan Americanos chegaram até mesmo a pedir Parem os votos Em grandes cidades, houve passeatas a favor da contagem de todos os votos Aí nós estamos vendo fotografias, né? Uma parte pedindo para que pare a contagem dos votos Que faça a recontagem E outra, onde as pessoas estão comemorando, né? Comemorando a eleição, o resultado das eleições Em diferentes cidades dos Estados Unidos Manifestantes favoráveis a Donald Trump Fizeram protestos na quarta-feira, quatro Para tentar parar a contagem final dos votos E marchas na rua tinham como lema Justamente a observação do processo inteiro A campanha de Trump afirmou que vai à justiça Para suspender a contagem de votos Na Pensilvânia, na Georgia e no Michigan O republicano também vai pedir a recontagem de votos em Wisconsin Então, o atual presidente naquela época, né? Que agora já é Joe Biden Que era o dono de Trump Ele não estava satisfeito com o resultado Não aceitando o resultado das eleições americanas Então, as pessoas iam para as ruas Instigada pelo incentivo principalmente dele Para protestar contra os resultados Encontra a oposição, né? Que até então era a oposição Que estava ali com o candidato Joe Biden Comemorava o resultado favorável A derrota de Donald Trump Os protestos estão em sintonia com a tese Que Trump apresenta sem evidência Que há problemas graves com os votos e a contagem Especialmente com as cédulas Que foram enviadas pelos correios Os republicanos entraram com o processo Em diversos estados para tentar parar a contagem Um dos estados onde os votos ainda estão sendo tabulados É o Arizona Na capital, Poenques Os manifestantes foram ao estacionamento do prédio Onde estão sendo contadas as cédulas Aí vocês estão vendo a fotografia à esquerda do Donald Trump Até então, naquela época Era o atual presidente, né? Daquele período E à direita O Joe Biden Que venceu as eleições E que atualmente É o presidente dos Estados Unidos da América Os apoiadores de Trump Chegaram a atacar a rede Fox News Que é aliada do presidente Mas que contabilizou o Arizona Como o local onde Biden já venceu G1, 5 de 11 de 2020 Às 7h40 da manhã Então, essa reportagem foi publicada no site G1 da Globo No dia 5 de novembro E aparece até o horário dessa publicação Então, uma reportagem que fala a respeito da política A notícia poderia ser apenas Está havendo protesto nos Estados Unidos Sobre o resultado das eleições Ok? Uma notícia Agora, a reportagem Ela aprofundou qual o motivo desses protestos, né? O que que está acontecendo? O presidente daquela época O Trump Ele não estava satisfeito Com os resultados Que estavam acontecendo Com a apuração de votos, né? Acusando de fraude nas eleições E a gente for lembrar recentemente, né? Nosso atual presidente também Estava instigando, né? Até mesmo incentivando Fazendo com que parte da população Acredite nessa teoria Até que nós vimos que tiveram votações, né? A respeito disso Na Câmara dos Deputados Garantindo, né? A segurança Provando que há segurança No processo eleitoral do Brasil E que não há nenhum indício De provas, né? Até hoje, né? A respeito da lisura Das eleições brasileiras Então Nós temos que ter muito cuidado Quando se trata a respeito Do processo eleitoral, né? Para que tenha evidências Não apenas Instigar a população Ou então levar até mesmo A imprensa A divulgar informações Que não são verdadeiras Aqui no Brasil Isso não aconteceu Na imprensa A gente vê no geral Os canais de televisão Noticiando a respeito Das informações Mas Sempre pautando Que não existia Nenhuma prova A respeito disso E nos Estados Unidos Da mesma forma Mas Nosso foco aqui É diferenciar mesmo A respeito da diferença Entre notícia E a reportagem E eu tenho certeza Que vocês já sabem disso, né? Agora tem uma reportagem Mergulho Profundo Que está na página 10, 11 e 12 No módulo 4 de vocês Eu peço que vocês façam A leitura Dessa reportagem Para responderem As páginas 13 e 14 Que vocês agora Já sabem o que é notícia E o que é uma reportagem E essas três páginas No livro É necessário Que você leia Se preciso releia Grife com o lápis As palavras Que você achar necessário Porque tem alunos Que encaminham A mensagem Para a escola Professor Eu estou com dúvida Na pergunta Da letra tal Do número tal Aí a gente vai ver A pergunta Está perguntando Qual o trecho do texto Que fala sobre o assunto X Então é para o aluno Ler o texto Se não ler Não vai ter como responder Então a leitura É necessário Na disciplina de leitura Interpretação O nome já diz Leitura e interpretação Eu tenho que ler Eu tenho que interpretar O que eu li também E na nossa próxima Videoaula Da nossa disciplina Nós iremos fazer As correções Eu agradeço a você Pela companhia Um forte abraço Até a próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau